Cláudio Dapassano morreu nesta quarta-feira, um dia depois do filme Argentina 1985, do qual ele participou, ter sido indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Cláudio Dapassano veio de uma família de atores. Ainda na infância, um dos seus primeiros trabalhos foi ao lado da mãe, na novela Dois na Cidade. Foi um dos fundadores do grupo A Banda das Risadas. E atuou em peças como Hamlet e Uíno. No cinema, além de atuar em Argentina, 1985, ele também fez Eu Gata, Eu Princesa. E na TV, participou de novelas como Chiquititas. Cláudio Dapassano tinha 65 anos, e a causa da morte ainda não foi informada.